Como prefeito da cidade, eu vou estar arrumando pra você a todas as barraginhas aqui de baixo. Tem que investir aqui pro lado da roça, eu falo. Você está gastando dinheiro com o que? Você está doido? Não, Sérgio, não se preocupe. Esse dinheiro foi bem usado. Aquela festinha aí estava muito boa. Como é que é a história aí, prefeito? Então, eu estava falando que eu ajudei muitas pessoas, Sérgio. Aham. Você votou em mim? Não, eu não voto em ninguém, não. Eu voto em todo mundo. Mas pode confiar em mim. Agora eu estou indo embora. Não, Sérgio, não vai embora não. Vamos lá pra você ver a situação. Ah, sim. Como prefeito da cidade, eu vou dar uma olhada lá. Ai, ai, Cali. Sai, ai, ai. Não, Sérgio. É. Você piscou pra... O lugar é muito agradável, Sérgio. Pois é, prefeito. Você viu, né? A roça aqui é bom demais. Aqui tem de tudo. É só alegria. Que nada. Não, não vou estressar mais, não. Mas não é pra você ficar estressado, não. Tudo de bom agora. Agora é minha vez. Você tá vendo os criançados brincando lá? Ah, as crianças brincando ali. Eu adoro crianças. Não, vai lá brincar com eles, então, prefeito. Eu vou lá brincar com eles. Não, eu vou lá. Eu vou até ver. E aí, crianças, deixa eu brincar um pouco aí. Não, não vou deixar eu brincar, não. Vai, trem, menino. Adoro crianças. E aí, prefeito, eu segura. Cedo. Rapaz, meu, toleto.